Descola a carne do osso, afio o corte da lâmina assassina Johnny Blaze, meio ao Brasil ao crime Que se dane a gente só, multiplica a fama e curte rap Se foda as estrelas do céu que sobe e desce Pulam as lãs, vem um mosquito, elas pecem Tiro aqui e ali é os que merecem Humildade é os que nunca se esquecem Lavela nem tudo é bom, uma bomba entre Deus e o diabo Ninguém quer tá, nas paredes vejam furos Balas mané, na quebrada onde ficam duros Todos se movem, anda aqui e ali a noite É, assim que é, maravilhas que reluzem Muita sorte, fecha chiclete, a mídia quer filmar craquete Bota o pulso com a gilete, querem seu fim Não queira vir de onde eu vim Na noite o celular de mulher afim Robão bolsa, troca nóia lá, pó na boca Pra tirar, fecha o vidro, punha as cor Shadowbuck Homem Shadowbuck Homem